Para ouvir-te, ó Criador, me apresento, me abrindo de ti, Tua Palavra manda, Senhor, para ouvir-te, ó Criador, me endeavors. Teu servo ouve e fala, Senhor, o que requeres de mim o teu, a voz divina que vem do céu. Teu servo ouve e fala, Senhor, ao meu desejo renunciarei para servir-te e te agradar e os preceitos da tua lei. Teu servo ouve e fala, Senhor, o que requeres de mim o teu, a voz divina que vem do céu. Teu servo ouve e fala, Senhor, o que requeres de mim o teu, a voz divina que vem do céu. Teu servo ouve e fala, Senhor, o que requeres de mim o teu, a voz divina que vem do céu. Teu servo ouve e fala, Senhor, o que requeres de mim o teu, a voz divina que vem do céu. Amém.